No túmulo do ocaso iluminado, com o nau afundando em ti o porto, o dia com a triste aboronada, nostálgico de luz e de conforto. Hora em que o coração genuflexado ante a visão feral do desconforto, vê desfilar das sombras o passado aos merengórios raios do sol morto. Hora de dor profunda, de saudade, feita de lágrima e de prece ungida, soturna de velhíssimosidade. Como eu te sinto em mim, como eu te quero, mas a imagem fiel da minha vida, que apesar de desgraça, ainda venera. Música Para iludir a minha desgraça, estudo. Intimamente sei que não me iludo. Para onde eu vou, o mundo inteiro nota. Os meus olhares públicos carregam a indiferença estúpida de um cego igual, indolente de um chinês idiota. Música A mim, e a mim, pergunto na vertigina, quem sou, para onde voo, qual minha origem? Me parece que o sonho, a realidade. Em vão eu grito, em vão com o grito, do meu peito e em pé. Os braços, mas o grito, apenas o é. Eu torço os braços, uma angústia doida, e muita vez a meia-noite rio sinistramente, vendo velho e frio, o que há de comer a minha carne toda. É a morte, esta carnívora sanhada, serpente má de ninho envenenada, que tudo que acha no caminho come. Famita e abre a mulher, que a primeira de janeiro sai para assassinar o mundo inteiro, e o mundo inteiro não me mata fora. Música Pois bem, chegou minha hora da vingança, tu mataste-te no tempo de criança, e de segunda-feira até domingo, amarrando-te no horror de tua rede, deste-me fogo quando eu tinha sede. Deixe estar, caralho, que eu me vivo. E súbito, outra visão negra me espanta, estou em Roma, é sexta-feira santa. A treva invade o escuro órgão terrestre, no Vaticano, em grupos, prosternados, com as longas fardas puras, os soldados, guardam o corpo do Divino Mestre. Como as estalatites da caverna caem no silêncio da cidade eterna, a água das chuvas em largos, rios grossos, de Jesus Cristo, resta unicamente um esqueleto, e a gente vem, a gente vem, sente vontade de abraçar meus ossos. Não há ninguém na estrada da Vipêntua, dentro da igreja de São Pedro quieta, as luzes funerais arquejam fracas, o vento entoa cânticos de morte, coma e estremece, além do humor forte, recomeça o barulho das matragas. A desagregação da vida é aumento, com as chagas na dorféria, medo, salento, e o desconforto paralisam os círculos contores, na eternidade, os ventos de metores. Estão dizendo que Jesus é morto? Não! Jesus não morreu. Vive na serra da Portoelha, no ar da minha terra, a molétula e no átomo. Resume a espiritualidade da matéria, e Ele é quem bala o corpo da miséria, e faz da cloaca uma horda. de perfumes. Meu coração, como um cristal suqueiro, o sermómetro nele em minha fé, torna esse cheiro, o sangue que me abraça. e eu me converto na semana triste, e nas ruídas de uma casa, assiste ao desmoronamento de outra casa. ao terminar este poema sentido, ao terminar este sentido poema, onde baseia minha dor suprema, tenho os olhos e lágrimas imensos, rola-me na cabeça o cérebro, porventura, meu Deus, estarei louco. Daqui pra frente, não farei mais verso. Este é o recital Malditos Poetas do Malar Mídia Leve, coletivo de arte e multimídia, Antônio Panda Geofrate, nos instrumentos. Aplausos 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 Quatro queO variety das imagens Do uma -protem-outro Produção, som e câmera Aplausos Aplausos Enriquei a vocal Obrigado. Obrigado. Obrigado.